Eu estive saindo com um cara que se separou recentemente. A esposa foi sua primeira namorada e ele confidenciou que a traiu algumas vezes. Traiu a esposa algumas vezes. Era sua tentativa de sair do casamento. Não tinha coragem e grande parte era por causa das filhas com quem ele é muito apegado. Após mais de um ano de terapia, ele tomou coragem para sair do casamento. Quão provável é que um cara assim consiga realmente mudar e não repetir o padrão de traição do passado? Primeiro de tudo, vamos analisar esse homem? Se a gente olha para um homem que trai, imediatamente vem o que na nossa cabeça? Mal caráter, que sacanagem com aquela mulher, ele é cachorro, pilantra. Vem um monte de xingamento, vem raiva de um cara que faz isso, não é verdade? Mas quando a gente olha e afunda essa história, você vê que tem um outro lado que não justifica, obviamente. É óbvio que não justifica. Ah, matou. Ah, mas matou porque estava passando fome. Ah, então coitadinho, então está tudo bem matar. Não é isso que a gente está falando. Olhe o que está por trás. Ouça além das palavras. Tenta entender o contexto para que a gente possa ter relações profundas, para que a gente possa fazer perguntas melhores e para que a gente, obviamente, possa avaliar melhor aquela pessoa. Afinal, gente, a gente está falando de um ser humano, não é de uma conta matemática. Traiu, está fora. Traiu, próximo. Não é uma conta matemática, né? É um ser humano. Talvez existam mulheres que já tenham traído também, mas no momento de fraqueza, no momento de necessidade de autoafirmação, no momento em que também queria sair de um relacionamento. Então você percebe que a gente, às vezes, julga o outro, mas às vezes a gente já fez isso ou conhece uma amiga muito próxima, ou alguém até familiar que já tenha feito isso. Então o nosso objetivo não é julgar esse cara, mas é muito essa coisa de avaliar. Não é julgar, é avaliar. Cabe na minha vida ou não cabe? É muito legal quando a gente olha o contexto da vida dele, que você percebe o seguinte. Olha que cara que teve uma percepção, uma maturidade e até uma honestidade para contar isso para a nossa aluna, né? Olha que legal isso. De falar, na verdade, isso era uma tentativa de fuga. Eu traía como tentativa de fuga para sair do casamento. E homens, muitas vezes, eles não tomam a atitude, mas eles dão motivo para. Pois é, tudo fraco, tudo filho da mãe, é cafajeste mesmo, tá vendo? Não tem nem atitude de terminar um relacionamento e faz isso. A gente pode ir por essa linha de raciocínio, né? A gente pode escolher cancelar, a gente pode escolher jogar pedra. Não é o nosso objetivo. Alunas mulheres de impacto, a gente faz o quê? A gente analisa o contexto. Mas aqui, gente, olha só, o cara tem esse padrão aí do passado. Fez terapia, contou sobre isso. Você percebe que tem pontos a favor e pontos contra? Ponto a favor. Ele foi honesto, contou sobre isso, foi vulnerável ali, contou sobre o passado dele. Ele poderia simplesmente não falar nada disso. Pontos negativos. Sim, a gente está falando de uma traição. O que a aluna traz? E aí, esse padrão vai se repetir comprovável? Eu não tenho essa informação. Existe a possibilidade? Existe. Agora, a gente tem que levar em consideração que é um cara que tem se trabalhado na terapia, que provavelmente está buscando aí a melhor versão dele mesmo, está buscando sua evolução pessoal, e isso tem que contar. Às vezes a gente quer garantias. Então, às vezes a gente precisa baixar um pouco o controle, tentar tirar esse controle da mão, porque essa necessidade de controle, eu tenho que saber o que vai acontecer, eu tenho que saber o que vai acontecer, impede que a gente viva com leveza. O que eu faria se eu estivesse no lugar dessa aluna? Eu pagaria para ver, cara. É um cara que eu estou vendo que é legal, tem outras coisas, tem vários pontos positivos sobre ele, estou descobrindo várias características incríveis, os encontros com ele são agradáveis, eu gosto de quem eu sou ao lado dele, e cada vez esse encontro é melhor do que o anterior. Aí, eu vou deixar ele de mão, porque tem chance, tem a probabilidade dele me trair. Assim como tem a probabilidade dele me trair, tem a probabilidade dele morrer, tem a probabilidade dele não querer se relacionar mais comigo, tem a probabilidade de eu me interessar por outro homem. E a gente vai colocar tudo isso nessa matemática? Não vai. Por quê? Porque a gente não tem controle, a gente não sabe. A minha sugestão, para para ver, o que você está perdendo? Lembra o seguinte, você sempre pode voltar para casa. O que significa essa frase? Você sempre pode voltar para casa? Você sempre pode terminar com ele. A qualquer momento, se você decidir dar uma chance para essa história, para conhecê-lo um pouco mais, para ter alguma coisa com ele, não significa que é para sempre. E eu vejo que muitas decisões têm sido difíceis para a mulher, porque é como se fosse o para sempre. É a síndrome do para sempre. Não pode nunca mais encerrar, não pode nunca mais mudar de ideia, não pode nunca mais. E pode, pode. Amanhã você pode chegar e falar, olha, eu quis investir, adorei te conhecer nesse período, mas eu estou vendo que isso aqui não está funcionando. Eu não estou me sentindo bem, não estou curtindo o que a gente está tendo. Estamos em momentos diferentes. Achei que fosse ser uma história, criei uma expectativa na minha cabeça, e está sendo outra história, que não está fazendo sentido para mim. E adivinha? Está tudo bem. Está tudo bem. Mas o importante é que você se divirta, curta, conheça, evolua, nesse período que você estiver com esse cara. De novo, avalie a cada momento. E se a avaliação mudar, mudou a decisão. Você avalia e toma uma decisão. Com base nas informações que você tem agora. Qual avaliação que você faz? É um cara legal? É um cara que foi honesto? É um cara que trouxe a vulnerabilidade dele, coisa que poucos homens fazem. Ele trouxe. Então tem essas partes positivas. Os encontros são bons e tal. Avalia. Avaliou, avaliou, avaliou. Opa, vou tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Vou entrar nessa história. Vou experimentar. Passou um mês. Ah, não está legal mais não. Achei que ela é uma coisa, ela é outra. Achei que eu ia, sei lá o que, não estou. Não quero mais essa história. Avaliei de novo o novo cenário. Fiz o que? Tomei uma nova decisão. A gente, às vezes, parece que está agarrado em uma decisão ali que eu não posso soltar nunca mais que é negócio, né? Parece que é uma pinta que nasceu comigo. Eu não posso... Não, gente, pode ir no médio perto para arrancar a pinta, entendeu? Pode arrancar a pinta a qualquer momento.